A ideia é a quarta cidade a receber uma nova unidade judiciária. Para o povo, certamente, isso trará um alento, haja vista a grande demanda que essa cidade traz ao poder judiciário. Nós temos mais uma unidade, mais uma vara, que vai se juntar às já existentes para o melhor serviço à sociedade. Ela divide a competência com a segunda e recebe parte do acervo da primeira. Certamente, isso é uma redistribuição do acervo das duas já existentes. Nós teremos aí mais um magistrado e outros servidores para atuarem conjuntamente. Isso, certamente, vai diminuir a pressão que hoje existe, principalmente na segunda vara, que era a mais demandada. Com a terceira vara, doutor, como serão distribuídos os novos processos? Bom, os novos processos continuam sendo distribuídos por equidade, mas existem as competências definidas. Cada vara tem a sua competência. A terceira, ela recebe parte do acervo da segunda, como falei, e também da primeira, sobretudo naquelas competências onde são compartilhadas. As ações específicas ficam em cada uma com as suas competências. Inicialmente, eu agradeço pela recepção do povo de Canidé, a chegada, e anuncio que a terceira vara vem aumentar os esforços do Poder Judiciário para fazer justiça ao povo. A população de Canidé é uma população grande, que fica ainda maior durante o período de Romarias, e nós sabemos que isso faz com que surjam muitos conflitos entre as pessoas. e, por causa disso, havia um acúmulo muito grande de processos aqui no Fórum de Canidé entre a primeira e a segunda vara. A primeira e a segunda vara, apesar do trabalho que têm feito, não estavam conseguindo atender a toda essa demanda grande que têm chegado, todos os processos que têm chegado, e, por isso, foi instalada a terceira vara, que vai colaborar no trabalho do processamento e do julgamento dessas causas, e, além disso, vai cuidar também mais especificamente dos processos que envolvem crianças e adolescentes e os registros públicos dos cartórios. Essa semana, que o município comemora 172 anos, nós fomos agraciados pelo tribunal por mais uma vara. O município, toda a sociedade, estava reclamando por esta vara, tendo em vista que a segunda vara possuía mais de 9 mil processos e estávamos até sem juiz da segunda vara. Então, nós fomos agraciados duplamente com o juiz da segunda vara desde o ano passado e também pela implantação da terceira vara, que está se consumando hoje e foi uma luta de todos. Nós recorremos aos três poderes, também fomos ao tribunal pleitear essa terceira vara e hoje é a consumação desta luta. Vai ganhar não só a nossa classe, mas também os magistrados e, principalmente, os juricionados, que são os atendidos pelo judiciário. Isso facilita na questão de agilidade dos processos, já que os advogados da UAB vêm acompanhando e muitas vezes relatavam essa dificuldade? Com certeza. A sociedade, os cidadãos reclamavam por não ter juiz, pelos processos não andarem, pela morosidade do judiciário. Então, nós também pedimos, foi um pleito também da UAB, estar lá no Tribunal de Justiça pedindo juiz para a segunda vara e também mais uma vara para que os processos pudessem ser distribuídos. Foi uma luta muito grande para a gente implantar essa terceira vara e, graças a Deus, primeiramente, a sensibilidade enorme que é peculiar ao presidente do tribunal, Eduardo Gleitson, uma pessoa de uma deferência, que eu tenho uma deferência muito grande por ele, pela simplicidade, pela força de vontade de querer melhorar as coisas, o apoio aqui da seccional da UAB, dos servidores, de uma forma geral. Ou seja, foi um somatório de forças de vontade, de querer fazer e acontecer, e a gente hoje realiza esse sonho de estar aí com a terceira vara. E, quiçá, com um novo fórum futuramente, a gente já tem um terreno doado pela Prefeitura de Canidé, e a gente vai trabalhar para isso futuramente, para os orçamentos dos próximos anos, para ver se a gente consegue implementar esse novo fórum com estrutura compatível, energia solar, autossustentável. E Canidé, que já há muito tempo reclamava realmente a instalação de pelo menos duas varas, que tem a unidade do Judiciário Especial, não ficou de fora desse projeto. Então, com a vinda da terceira vara, realmente vai haver a redistribuição dos processos, vai haver uma melhor equidade no que diz respeito a essa distribuição, e, com certeza, daqui a médio ou curto prazo, haverá uma melhor distribuição dos processos, e isso vai contribuir para a celeridade da prestação jurisdicional. E agora, para a felicidade nossa aqui de Canidé, e não só da população de Canidé, como também da população de toda essa região, está sendo instalada uma terceira vara, que vai ser dirigida pelo doutor Luiz Eduardo. E isso só nos traz muita satisfação, porque nós sabemos do acúmulo de processos que existe nas duas varas aqui em Canidé, do fórum aqui de Canidé, e, com a chegada, com a abertura dessa nova vara, vai desafogar um pouco o trabalho para a elucidação desses processos.